Um abraço também aqui para os nossos amigos que estão acompanhando o nosso estudo pelas redes sociais da igreja Depois esse estudo fica gravado também nas redes sociais, no canal da igreja, no meu canal no Youtube também Para os que não puderam vir e também para outras pessoas que tem interesse em acompanhar também o nosso estudo aqui Nós estamos assim bem avançados nos estudos, se alguém perdeu aí algum estudo anterior, pode buscar no canal, na playlist Revelações do Apocalipse, que é o nome geral aqui do nosso estudo, e aí pode acompanhar a série completa Vou pedir para a Débora fazer uma oração, a gente sempre ora antes de começar Antes de abrir a Bíblia a gente sempre tem que fazer uma oração pedindo a benção de Deus, a compreensão que o Espírito Santo nos dá E eu vou pedir que ela faça então essa oração agora Boa noite para todos A gente fica muito feliz de encontrar vocês aqui E de colocar nas mãos de Deus a nossa vida Saber que Ele cuida de nós De cada detalhe E está tudo sob controle, né? A gente está vendo com as profecias do Apocalipse E que Deus tem os planos para nós e está tudo sob controle, apesar de todo o sofrimento desse mundo E por isso a gente pode confiar, chegar a Ele nesse momento e abrir o nosso coração Quero convidar vocês então a ficar em pé para a gente falar com Deus Querido Deus, nosso Pai, nós te agradecemos Senhor por estarmos aqui mais uma vez Tu sabe Senhor o nosso coração, nosso desejo de te conhecer mais De conhecer as tuas profecias De entender Senhor o que está acontecendo nesse mundo O que ainda vai acontecer antes da tua volta Ajuda-nos Senhor Abre a nossa mente Que teu Espírito Santo venha ser o nosso professor neste momento Que tu use Senhor o Michelson mais uma vez Que ele fale com as palavras que vêm de ti Que nós possamos compreender a tua vontade Senhor Nós pedimos por cada pessoa que está aqui Tu sabes as necessidades que temos Tu sabes as ansiedades, inquietações de cada um que está aqui hoje Eu quero te pedir Senhor que tu tomes cada pedido que está sendo feito agora Neste momento no coração de cada um Ouve Senhor o nosso coração Ouve Senhor o nosso pedido, o nosso clamor Nós te entregamos tudo Porque nós confiamos em ti Senhor Em nome de Jesus nós te pedimos amém Amém Obrigado Me alcança uma Bíblia aqui Micael Todos já receberam sua Bíblia Missionária aqui Bonita Lembrando que ela pode ser sua Você vem aqui, estuda com ela A gente tem brincado assim, você namora Mas os pais não liberaram para o casamento ainda Se você tiver aí uns 80% de rendimento aqui De aproveitamento, de frequência, nossas classes Aí nós teremos uma formatura bonita Como tivemos no ano passado Com a nossa outra turma E você poderá levar para casa a esposa Só depois que casar Então ela pode ser sua Aproveite bem E depois é só deixar no banco aí A gente recolhe Após nosso estudo Nosso lanche costumeiro Nossas irmãs e irmãos ali queridos Estão preparando tudo ali para receber a gente depois Para o nosso momento de confraternização Tudo bom, Maria? Para variar, o tema de hoje é muito importante Todos têm sido, né? Estamos estudando a Bíblia E a Bíblia é muito importante Essencial Para a nossa vida E para sabermos Onde estamos caminhando Para onde estamos indo, né? E o tema de hoje é o santuário e o juízo O que o Apocalipse fala sobre o juízo De Deus Qual a relação do santuário com o Apocalipse Por que estudar o assunto do santuário é tão importante Essas perguntas nós vamos responder, então Ao longo do estudo de hoje Só para a gente iniciar aqui Vou ler na tela com vocês Esse texto Vejam que nós encontramos no Apocalipse Uma evidência muito clara De que há, sim, um santuário no céu E de que o assunto é tão importante Que João teve uma visão desse santuário Quando ele diz assim Apocalipse 11, 19 Abriu-se então o santuário de Deus Que se acha no céu E foi vista a Arca da Aliança No seu santuário Já ouviram falar em Arca da Aliança? Já, né? Aquele baú, né? Coberto com ouro Madeira coberta com ouro Tampa de ouro maciço Anjos esculpidos, né? Anjos ali moldados em cima da tampa E dentro dela Entre outras coisas Os Dez Mandamentos Só que Essa Arca estava na Terra, né? Acompanhou o povo hebreu ali Por um tempo Até chegar em Canaã Mas aqui João está vendo um santuário no céu E uma Arca no céu Olha que interessante Daqui a pouco vocês vão perceber Que na verdade o da Terra era uma cópia Então É muito importante Estudar As cerimônias Os rituais Do santuário terrestre Porque ali a gente pode ver Está escrito, né? E pessoas que viveram naquele tempo Contemplaram E assim a gente entende o que acontece lá Onde nós não estamos vendo Que é o céu Mas uma coisa é certa Há um santuário no céu Está claro para vocês isso aqui? João viu, né? Pelo menos está registrado assim E é importante estudar então As cerimônias do santuário terrestre Para compreender A obra de Cristo No santuário celestial Esse estudo Nos ajuda a entender melhor O plano da salvação E a erradicação completa do mal O santuário terrestre É como se fosse uma Bíblia antes da Bíblia Ou a cruz antes da cruz Era uma forma de Deus Ensinar a um povo Que já estava bastante paganizado Porque não se esqueçam, né? O povo hebreu tinha ficado 400 anos no Egito E boa parte desse tempo Como escravos Então eles estavam já assim Em boa medida A compreensão Da religião verdadeira Do Deus Israel Já tinha sido um pouco contaminada Com ideias pagãs ali do Egito, né? O Egito era politeísta Adoravam deuses Antropozoomórficos Palavrão, né? Antropo Homem, né? Humano Zoo Animal Mórficos Tinha a forma de homem e de animal Lembram das pinturas lá? Alguns deuses tinham cabeça de animal Corpo de ser humano, né? Era uma mistura Uma coisa muito estranha E os egípcios Os hebreus estavam ali Naquela cultura Por séculos Deus os tira de lá E agora tem que ensinar esse povo De novo, né? As verdades eternas Sobre o Messias Sobre a redenção Até sobre o juízo E o fim do pecado Como ensinar isso para um povo Que Não tinha Bíblia ainda Não compreendia muita coisa Daquilo que havia esquecido Obviamente De que forma Deus elaborou então um plano, né? E era uma espécie de Dramatização Digamos assim Uma representação Do plano da redenção Verdadeiro Era uma espécie de Como diz Hebreus Paulo diz que são sombras, né? Eu diria assim É como se fosse uma foto Uma representação De uma realidade maior Então Coloque isso aí já em mente, né? Porque vai ficar mais fácil entender Esse assunto aqui Abra uma Bíblia agora em Hebreus Capítulo 8 Hebreus está lá Para o finalzinho já, né? Perto do Apocalipse Inclusive Se você ler O livro de Hebreus Todo Você vai perceber Um detalhe interessante Primeiro E óbvio Paulo Estava escrevendo para os Hebreus O nome já diz, né? Para os seus conterrâneos O povo dele Os judeus Os hebreus Que corriam Muitas vezes O risco De Precisa de uma Bíblia aqui, mano? Ó Fica à vontade Que corriam Muitas vezes O risco De querer voltar Para as coisas antigas Para o cerimonial Do santuário Isso após Jesus Então Paulo Ele está aqui No livro de Hebreus O tempo todo Dizendo assim Olha Vocês lembram Que havia lá Os cordeirinhos Os animais Que eram Sacrificados No santuário? Pois é Mas o verdadeiro cordeiro É Jesus Vocês lembram Que havia um santuário terrestre Inicialmente era uma tenda Que era Que acompanhava o povo Enfim Era montada Desmontada Pois é Mas há um santuário Verdadeiro no céu Aquilo era só uma representação Boa noite Sejam bem-vindos Boa noite Então O tempo todo Paulo está mostrando assim A superioridade Do eterno Do que é de Deus Do santuário celestial E do verdadeiro sacerdote E cordeiro Que é Jesus Resumindo bem A essência do livro de Hebreus A isso Se você tem alguma dúvida Sobre o santuário celestial Será que há mesmo O santuário do céu? Além do texto Que nós lemos aqui Apocalipse 11, 19 Temos o livro inteiro De Hebreus Fala o tempo todo De um santuário celestial E de quem é Jesus Nesse santuário Da missão Da função dele No santuário celestial Vamos então Encontrar Hebreus Capítulo 8 Aí a Débora e o Mical Vão se revezando ali Mical ou Débora Não sei quem vai começar Hebreus capítulo 8 Versos 1 e 2 Ora O essencial das coisas Que estamos dizendo É que temos tal Sumo sacerdote Que se assentou À direita Do trono Da majestade Nos céus Como ministro Do santuário E do verdadeiro Tabernáculo Que o Senhor Erigiu E não o homem E aí Está claro para vocês Possuímos tal Sumo sacerdote Que se assentou À destra À direita Do trono Da majestade Nos céus Como ministro Do santuário Do verdadeiro Tabernáculo Que o Senhor Erigiu E não o homem Está claro para vocês Que existe um santuário celestial E que o ministro lá Que o sacerdote lá É Jesus Ok Vamos adiante então A redenção em símbolos Como eu disse A cruz antes da cruz Como que aquele povo Ainda tão distante Da cruz Do nascimento De Jesus Poderia entender Que uma vítima inocente Morreria pelos pecadores Como aquele povo Tão distante Ainda da cruz Poderia compreender Essas verdades Tão essenciais Como a graça A salvação O sangue Que purifica Tudo isso Havia alguma relação Entre o santuário da terra Do antigo testamento Com os seus serviços E o santuário do céu Eu vou ler aqui na tela Para vocês Alguns textos Como por exemplo Êxodo 25 8, 9 e 40 E depois Hebreus 8, 5 Olha que interessante Esse texto de Êxodo Deus está dizendo Para Moisés E para o povo Vocês me farão Um santuário Para que eu possa Habitar no meio deles Segundo tudo Que eu te mostrar Moisés Está falando com Moisés Para modelo Do tabernáculo E para modelo De todos os seus móveis Assim mesmo O fareis Não foi da cabeça deles Deus deu o modelo Vê pois Que tudo faças Segundo o modelo Que te foi mostrado No monte Quem deu o modelo Do santuário Para Moisés Construir Deus Quando e onde No monte Sinai Naquele encontro Que ele teve com Deus Ele recebeu As tábuas da aliança E Muitas orientações Que estão nos livros De Êxodo Levítico Deuteronômio Números Ok Moisés recebeu Muita informação De Deus Naqueles 40 dias Em que permaneceu Em comunhão Ali com Deus Tá E aí Paulo em Hebreus Ele praticamente Confirma O que Já tinha sido dito Para Moisés Ele repete Olha só Hebreus 8.5 Os quais Está falando dos sacerdotes Ministram Em figura e sombra Das coisas celestes Assim como foi Moisés Divinamente instruído Quando estava Para construir o tabernáculo Percebeu Como Paulo está dizendo Olha Moisés Ele foi instruído Por Deus Para construir o tabernáculo Então os dois livros Estão ali em harmonia Êxodo E Hebreus Ok Vamos adiante Aqui temos um Um modelo Digamos assim Um esqueminha Do santuário Faltando só o pátio Então veja só Fora do santuário Ficava o pátio Cercado por Muros Mais como cortinas Assim É uma cerca E delimitando o santuário A área dele No pátio Ficava o altar De holocausto Onde os Animais Que eram sacrificados Ficavam ali Queimando Eu sei Parece uma coisa Meio bárbara A gente falar disso Hoje em dia Mais ainda Mas se você pensar Que o pecado É uma coisa Também bárbara Que o pecado Levou a morte O filho de Deus Você vai perceber Que Era necessário Que eles tivessem Uma noção Mais clara Mais vívida De que o pecado Gera morte De que o pecado Mata o inocente Era isso Então no pátio Ficava o altar De holocausto E os pecadores Ficavam ali Em busca de perdão Eles levavam Suas ofertas Iam lá Pedir perdão Para Deus Dentro do santuário Que é essa estrutura Aqui na tela Entravam só Os sacerdotes E uma vez por ano O sumo sacerdote Certo? Então veja O lugar santo Que é a parte maior Do santuário Ali A parte interna Continha Três móveis Estão vendo lá? Um candelabro Ou castiçal Com sete lâmpadas Uma mesa Com doze pães Chamados Pães da proposição Pães sem fermento Também chamados De pães ázimos E diante Da segunda cortina Ela está recolhida lá Mas ficava fechada Tinha uma cortina Aqui fora Separando o pátio Da parte do santo Ali No lugar santo Então são duas cortinas Dois véus Na segunda cortina Ali diante dela Ficava o altar De incenso Eles queimavam O incenso E subiam Um perfume Suave Para o céu Que tomava Todo o santuário Na verdade Ficava aquele Perfume ali Dentro do lugar Santíssimo Além da segunda cortina Estava só um móvel Que era A arca da aliança Que representa justamente O trono de Deus Dentro dela Tinha a vara De arão Que floresceu Um vaso Contendo um pouco De maná E as tábuas Sagradas Da lei de Deus Ficavam ali dentro Em cima da tampa Em cima Como tampa Uma parte Chamada Propiciatório Aí no novo testamento A gente lê que Jesus É a propiciação Pelos nossos pecados Olha as ligações Que há Jesus é a luz Do mundo Caxiçal Jesus é o pão Da vida Sem pecado Olha os pães Sem fermento Fermento como símbolo Do pecado Jesus Ele é o intercessor Nossas orações Chegam até Deus E Jesus Intercede por nós O incenso Que sobe pra Deus Como um perfume Agradável Deus Gosta que nós oremos Que nós conversemos Com ele Que nós peçamos Perdão pra ele E dentro lá Repito Tinha a arca da aliança Que era o símbolo Do trono de Deus Entre os anjos Esculpidos em ouro Brilhava A glória de Deus Chamada de Shekinah Então o povo Percebia a presença De Deus E um dos textos Mais significativos Em minha opinião Quando o assunto É santuário É justamente Exo 25 Que diz assim Vocês me farão Acabamos de ler Vocês me farão O santuário Para que eu possa Habitar No meio de vocês Isso é muito bonito Gente Porque Desde que Adão e Eva Pecaram O ser humano Tenta fugir de Deus Ou ele tem medo De Deus Ou ele tem vergonha Ou ele não quer Se relacionar com Deus E Deus O tempo todo Desde o passado Por meio dos profetas E de modo especial Por meio do santuário E mais especial Ele por meio de Jesus Que é o tabernáculo vivo Habitando entre os homens Aliás Deixa eu abrir mais um parêntese aqui Quando fala assim E a glória de Deus Habitou Entre os homens A palavra Quer dizer Tabernáculo Que quer dizer o que? Acampou Ou seja Jesus É o santuário vivo Lembra quando ele fala assim Vocês podem destruir este templo E em três dias Eu vou reconstruí-lo Eles ficaram até assim Mas como assim? Quem é você? Levaram décadas Para construir esse templo Não era aquele templo de pedra Que ele estava falando Era dele mesmo Ele é o santuário Vivo Tudo isso aqui Tudo isso ali Apontava para Jesus Se você prestar bem atenção Os móveis Os sacrifícios Os sacerdotes Que trabalhavam ali Tudo apontava para Jesus Por isso que eu disse É a cruz Antes da cruz Era uma forma de os hebreus Entenderem um pouco Pelo menos Do plano da salvação Que no futuro Seria efetivado Para a salvação deles Ah, então quer dizer Que não eram aqueles cordeirinhos Que perdoavam os pecados deles Não Aquilo era um símbolo Na verdade Era como um cheque predatado Eles estavam sendo redimidos Pela cruz lá do futuro A cruz Quando Jesus morre Ele salva os do passado Digamos assim E também os do futuro Que aceitarão a sua graça Então aquilo era só uma representação Que apontava para o verdadeiro Messias O verdadeiro Salvador Que serviços eram realizados no santuário Vários Mas para nós aqui Interessam pelo menos três deles Primeiro Números 28, 3 e 4 Que diz assim Em contínuo holocausto Um cordeiro oferecerás pela manhã E outro ao crepúsculo da tarde Então todos os dias Eles sacrificavam Eles eram criadores de rebanhos Então eles sacrificavam um cordeirinho pela manhã E um pela tarde A carne ficava para os sacerdotes Eles consumiam isso como que Levando para si os pecados do povo Olha só que coisa E a gordura O restante do bichinho ali Era queimado no altar de holocaustos Então Todo o tempo havia fumaça subindo A palavra contínua Ela aparece muito em Daniel Também aparece em outros livros No apocalipse Quando fala assim Que a besta Nós ainda vamos ver isso Ela tirou contínuo A ponta pequena tirou contínuo Quer dizer Tentou usurpar A interseção Porque o cordeiro Era como se estivesse sendo morto O tempo todo Não era exatamente assim Mas como a fumaça Ficava subindo para o céu De manhã até a tarde Estava ali subindo Depois a tarde Sacrificava o outro Passava a noite subindo a fumaça Quer dizer Não haveria nenhum momento Que você poderia surpreender Deus Ao pedir perdão Para ele Isso aponta Para aquilo que Paulo Diz sobre Jesus No Novo Testamento Que ele vive Continuamente Para interceder Pelas pessoas É o contínuo Deus está o tempo todo Pelo menos até o fim Que a gente chama de Fechamento da porta da graça Chegaremos lá Mas daqui até o fim Pertinho do fim Pertinho da volta de Jesus Ele estará disponível Para perdoar você Para me perdoar Não importa o que tenhamos feito Se a gente for com fé Até o cordeiro Ele oferece seus méritos Em nosso lugar Vivendo continuamente Para interceder Como diz a Bíblia Então O primeiro serviço Os sacerdotes Sacrificavam todos os dias Pelo menos dois cordeiros O segundo Era a oferta pelo pecado Você levava Então Levítico 4, 2 E 27 a 30 Você encontra o seguinte lá Se qualquer pessoa do povo Pecar por ignorância Trará por sua oferta Uma cabra sem defeito Pelo pecado que cometeu Então se eu cometi um pecado Eu roubei Eu traí Eu Enfim Eu levaria lá uma cabra Um cordeiro Enfim Para que ele pudesse ser morto Em meu lugar Será que era fácil fazer isso? E tinha que ser um cordeiro perfeito Porque Jesus é perfeito Sem pecado Não podia ser um cordeirinho Com mancha Ou com defeito Tinha que ser um cordeiro perfeito Jesus é perfeito Não era fácil Pegar um bichinho inocente E você perceber Que por causa do meu pecado Ele vai morrer Não foi fácil também Deus dar Jesus Para morrer por nós? E é importante Pensarmos que o nosso pecado Levou à morte O filho de Deus O cordeiro de Deus Então repito Para eles Eu acho que até mais Do que para nós A noção da gravidade Do pecado Era bem clara Bem gráfica Palpável até E o terceiro serviço Que nos interessa Aqui nesse estudo Levítico 16 Traz o seguinte Naquele dia Se fará expiação Por vós Para purificar-vos E sereis purificados De todos os vossos pecados Perante o Senhor Para fazer expiação Uma vez por ano Pelos filhos de Israel Por causa de seus pecados Esse era o chamado Yom Kippur Até os judeus Eles tem esse feriado Do Yom Kippur Que era o dia Do juízo O dia do perdão E por que era necessário Ter um dia Para purificar o povo todo E purificar o santuário Porque simbolicamente Olha só o que acontecia Quando o pecador Trazia o seu animalzinho Para ser sacrificado Em seu lugar O bichinho era sacrificado E o pecador voltava perdoado A parte dele Estava completa Estava consumada Mas o serviço continuava O sacerdote coletava Numa bacia especial O sangue do cordeiro Levava para dentro Do santuário Deixa eu voltar lá Para vocês verem Ali está Entrava no lugar santo E com o dedo Molhado no sangue Ele aspergia Ou ele manchava As pontas Do altar de incenso Então simbolicamente O pecado passava Do pecador Para o cordeiro E do cordeiro Pelo sangue Para o santuário Então o santuário Ele Simbolicamente Ele armazenava Armazenava Digamos assim Na ausência Tinha uma palavra melhor Armazenava Os pecados Do povo Durante todo um ano Isso aponta Para os livros De registro Que há no céu Malaquias fala disso também E outros autores falam Você é perdoado Mas até o fim Do juízo Os pecados Estão registrados Lá em livros Se você foi salvo Isso vai ser eliminado E ninguém precisa saber de nada Mas se não Você vai pagar Vai passar vergonha Depois eu vou dizer porquê Mas não deve ser assim Temos que pedir perdão Para que seja tudo eliminado Então no dia do juízo Do Yom Kippur Todos os pecados Daquele ano todo Eram purificados Era uma espécie de Era um símbolo mesmo Do fim Da história do pecado Fim do juízo Tanto é que a próxima Festa judaica Era chamada Festa das cabanas Ou festa dos tabernáculos Que era uma alegria só Nesse dia do Yom Kippur Não era um dia Para ficar fazendo festa Era uma festa judaica Mas com símbolo Com um tom De contrição do coração De como diz o texto Que vamos ver daqui a pouquinho Aflição de alma Será que eu realmente Me arrependi Será que eu estou pronto Para esse dia tão importante Passar do dia Depois nós vamos ver certinho Como é que era feita A cerimônia desse dia Do Yom Kippur Aí era uma festa De alegria Eles montavam Tendas Barracas Comiam os frutos Da terra Se visitavam Por quê? Porque essa festa Representa para nós Que entendemos isso Os cristãos O céu Quando estaremos Nas moradas eternas Todos juntos Vai ser uma alegria só Passar do juízo Passar a história Do pecado Vai ser uma festa Eterna No céu Olha que bonito Por meio desses rituais Deus ilustrou Toda a história Da redenção Até o fim Do pecado E mais Até o milênio Vocês vão perceber Como a gente chega até lá Também com esse ritual aqui Vamos lá então A quem representam Todos os sacrifícios Do Antigo Testamento Eu sei que é bastante Óbvio isso Mas vamos ver na Bíblia Aqui rapidinho Hebreus 9, 9, 14 Diz É isto uma parábola Para a época presente O sangue de Cristo Purificará A nossa consciência É uma parábola Que apontava para Jesus Outro texto Bem bonito No dia seguinte João Batista Viu Jesus Que vinha para ele E disse Eis o cordeiro de Deus Que tira o pecado Do mundo Agora você entende Muito bem Por que João Chamou Jesus de cordeiro Se não estudássemos O assunto do santuário Ficaria estranho Eu confesso que Quando eu era criança Eu não tinha Esse entendimento bíblico Eu não era Não era nem adventista Eu não entendia bem Por que que Lá na Na celebração religiosa O pregador ali O oficiante Dizia Eis o cordeiro Mas por que Está chamando Jesus de bicho Qual é a relação disso Depois eu fui entender Como são profundas Essas palavras Como João Batista Estava inspirado Por Deus Como sempre Ao identificar Jesus Como o cordeiro de Deus Pensa Muitos judeus Que estavam ali Sendo batizados Por João Batista Quando ouviram Essas palavras Devem ter pensado Cordeiro de Deus Os cordeiros de Deus Morrem No templo São sacrificados Será que é ele? Tanto é que Vários discípulos De João Batista Seguiram Jesus Depois E se tornaram Apóstolos Porque Viram que ele Era o cordeiro de Deus Que tira o pecado do mundo Aqueles cordeirinhos Todos Sacrificados Durante séculos e séculos Apontavam para ele O Messias O Salvador E Apocalipse 1 5 Também diz isso Aquele que nos ama E pelo seu sangue Nos libertou De nossos pecados Então está muito claro Que todas aquelas Cerimônias Aqueles rituais Apontavam para Jesus O nosso Salvador Era uma foto Jesus é a realidade Abra sua Bíblia agora Apocalipse 14 E vamos ler dois versos O 7 E depois o 18 Que mensagem Vai anunciar A conclusão Da obra Mediadora De Cristo É o Micael Micael ou Débora agora? Débora Dizendo com voz forte Temam a Deus E daem-lhe glória Pois é chegada A hora de seu juízo E adorem aquele Que fez o céu A terra O Maria Sonte das águas Ainda outro anjo Saiu do altar O anjo Que tem autoridade Sobre o fogo E clamou com voz forte Ao que tinha a foice Afiada Dizendo Pegue a sua foice Afiada E ajunte os cachos Da videira da terra Porque as suas uvas Estão maduras Perceberam que Há um momento Em que é chegada A hora do juízo Lá em Israel Havia também O dia do juízo O Yom Kippur Certo? O dia que representa assim O fim do julgamento Enfim Temei a Deus E da-lhe glória Porque é chegada A hora do seu juízo E aí diz No verso 18 Outro anjo Saiu do santuário Gritando em grande voz Para aquele que se achava Sobre a nuvem Tome a tua foice E ceifa Pois chegou a hora De ceifar Esse ato De ceifar Representa o juízo Porque daí vão ser colhidas As uvas Aquelas que vão ficar Para ser pisadas São os que se perderam E aquelas que vão ser colhidas Para ser levadas com Jesus São os salvos Então esse símbolo Da colheita Da foice Jesus também usou A parábola Do joio e do trigo Inclusive disse Olha Haverá joio e trigo No meio do povo de Deus Se você procura Uma igreja perfeita Você está procurando No lugar errado Porque aqui dentro Existe tudo Aqui não é hospital Igreja não é hospital Para curar os pecadores E muitos pecadores Não estão aqui Para se arrepender Estão aqui Por qualquer outro motivo Talvez E aí a comparação Da parábola É joio e trigo Quem já viu Uma plantação de trigo E conseguiu lá Identificar o joio Deve ter percebido Que eles são muito parecidos Mas o joio é só palha Não tem semente Não tem ali o alimento Mas se você olhar assim Você não percebe a diferença Só se for muito treinado E aí Jesus falou para os discípulos Não são vocês que tem que colher Porque vocês podem correr O risco de colher Com o joio Também o trigo Então Deixa comigo isso Deus é que vai Tomar providências Quanto a isso Ele é que vai usar a foice Não a gente Então Você não vai encontrar Aqui nesta igreja Pessoas perfeitas Porque não há Mas você vai encontrar Uma mensagem bíblica Isso que é importante A mensagem é perfeita O povo que segue Essa mensagem Nem sempre Quase nunca Mas são pessoas Muitas delas Que estão buscando Estão procurando Jesus E a gente sempre diz assim Olhe para Jesus Não olhe para os seres humanos Os seres humanos Podem nos ajudar Na caminhada Podem até servir De motivação Mas não são eles O modelo Se algum dia Um ser humano Que você admira Aqui na igreja Cair Errar Isso não torna A mensagem inválida Não muda nada É triste Mas não muda Então olhem sempre Para Jesus Ele é o nosso modelo Ele é o nosso padrão Certo? E deixem com ele O manejar a foice Ele é que vai fazer isso Não a gente Tá bom? Façamos a nossa parte Continuemos marchando E ajudando no que pudermos ajudar E Pertencendo ao redio de Jesus O redio É o curral Ali onde estão as ovelhinhas Existem três instâncias Do juízo de Deus Que a gente precisa saber E ter isso em mente Primeira parte A primeira instância É durante a mediação De Jesus Nosso advogado Primeiro João 2.1 É um texto tão bonito Que diz que nós temos Um advogado no céu João diz assim Filhinhos É Deus falando Para o meio de João Filhinhos Estas coisas Vos escrevo Para que não pequeis Se porém pecardes Temos um advogado No céu Jesus Então Enquanto o juízo Está em processo Nós temos um advogado Ele acumula duas funções Jesus Ele é o juiz E advogado Ao mesmo tempo E se ele é nosso advogado E nosso juiz Ele está Tremendamente interessado Em fazer o que? O que o advogado faz? Defende Se ele é o juiz Advogado Ele quer o que? Defender você Ele quer salvar você Não quer condenar Só vai ser condenado Quem realmente Não quiser ser salvo Lembre-se disso Quem rejeitar completamente Tudo o que Jesus Está fazendo e fez Então Há uma etapa Prévia A volta de Jesus Enquanto ele intercede Enquanto a conduta Também do povo de Deus Ela é investigada É o julgamento É o que a gente chama De juízo pré-advento Ou investigativo Mas por que que chama assim? Simples Porque os casos Estão sendo investigados Simples Porque ele acontece Antes de Jesus voltar E por que? Porque a Bíblia diz Que Jesus quando voltar Trará o galardão Já leram isso? O que é galardão mesmo? Recompensa Se ele vem trazer a recompensa Ou seja A vida eterna Para os salvos E morte eterna Claro que após o milênio Mas morte eterna Para os perdidos Vocês acham que o juízo Acontece depois da volta de Jesus Ou antes dela? Se a recompensa Vem com a volta de Jesus O que que vocês me dizem? Antes, né? Não teria sentido Haver um julgamento posterior Uma investigação posterior Sendo que os casos Já estão decididos Quando Jesus volta Percebeu? Então é isso Que a gente chama Simplesmente de juízo Pré-advento Porque acontece antes Do advento Antes da volta de Jesus Ou também Juízo investigativo Porque, repito É a investigação dos casos No tribunal de Deus Ok? Tem a fase 2 Quando se fecha a porta da graça E o Senhor vem Para ceifar a messe da terra Seu povo redimido É a foice, né? Aí ele vem para colher a messe Buscar o seu rebanho Buscar seus filhos Aí inicia a segunda fase Que já não é mais de investigação Depois vamos ver mais uns detalhezinhos Sobre isso aí E, finalmente, as uvas Como Apocalipse 14 17 a 20 Nos dizem ali Os versos As uvas são lançadas No lagar Lagar é onde pisavam Aquele jeito De fazer uva Como antigamente se fazia, né? Tira a butina E vai lá pisar E depois você bebe o suco Esse esmagar das uvas Ali no Apocalipse É representado Simboliza A morte dos ímpios, né? O esmagar Desses ímpios, né? Incluindo Satanás e seus anjos Então as uvas São lançadas no lagar Da cólera de Deus Que ocorrerá Com a destruição dos ímpios Após o milênio Lembra desse estudo? Já estudamos sobre os mil anos Do Apocalipse, né? Bem Quando chegaria a hora do juízo? Aí não vou responder hoje, tá? Não dá tempo Aguarde o próximo estudo Será que já começou? Será que está quase acabando? O que dizer sobre isso? Aguarde As cenas dos próximos capítulos Então dá um recado para os irmãos aqui Eu peço que ninguém falte Se esforce para vir no próximo E convide, né? Os que não vieram Porque depois do próximo estudo A gente vai sair de férias, né? Vai viajar e tal Vai ficar três semanas sem Não percam o próximo estudo Por dois motivos O tema é muito importante E segundo vai ser a nossa despedida Antes das férias Aí ficam aí três semanas, né? E a gente retoma depois Não vai acabar Não se preocupe, né? Mas façam planos aí Vai ser Daqui a 15 dias É Certinho Daqui a 15 dias E depois Aí vai ter o intervalo Das férias aí, tá bom? Então aguarde o próximo estudo Não perca E a gente conversa mais sobre isso lá Quando chegar lá, né? Que evidência bíblica Nos permite entender Que esses pecados perdoados Ficavam registrados no santuário E o contaminavam Lembra o que eu falei? O sangue era levado para dentro do santuário E aí simbolicamente Contaminava o santuário Ficavam registrados no santuário Contaminando o santuário Nós temos evidência bíblica Em Jeremias 17, 1 Que diz assim O pecado de Judá Está escrito Nas pontas Dos seus altares Tá vendo? Não era só o sangue Que ficava ali Manchando A ponta do altar O pecado de Judá Ficava manchando o altar Percebeu? Então Era isso que acontecia, né? E por isso Era necessária Uma purificação do santuário Anualmente Era o ano litúrgico deles, né? A escritora Ellen White Diz que quando o sacerdote Aspergia o sangue Simbolicamente O pecado era transferido Para o santuário Maculando-o Isso nos ajuda a entender Que Porque o Apocalipse E outros livros bíblicos Mencionam Livros de registro No céu Depois do acúmulo dos pecados Dos penitentes Durante um ano O que se fazia No dia da expiação? Vocês estão vendo Que eu estou lendo vários textos na tela Para a gente ganhar tempo Depois vocês vão conferir Tudo isso aí Podem reassistir Anotar os textos, tá bom? Vamos ver aqui Levítico 16, 29 a 34 Fará expiação pelo santuário Pela tenda da congregação Ou tabernáculo, né? E pelo altar Também fará pelos sacerdotes E por todo o povo da congregação Para fazer expiação Uma vez por ano Pelos filhos de Israel É aquilo que eu já havia comentado E aqui confirmado com o texto, né? Uma vez por ano Era feita essa purificação do santuário Para eliminar de vez Todos os registros De pecado Olha aí o símbolo do juízo final Né? Bem interessante isso aí Levítico 16, 1 a 28 Descreve as cerimônias Que se realizavam No dia da purificação do santuário A purificação era realizada Com o sangue do bode para o Senhor Símbolo do sangue de Jesus Ah, então havia outro bode? Sim, já vou explicar isso para vocês também Tá bom? Que sentença recaía Sobre aqueles que nesse dia Não estavam com a vida acertada com Deus Ou seja No dia do juízo do Yom Kippur Eu não estava nem aí para me arrepender Não estava nem aí para Deus Se eu fosse um judeu Naquele tempo O que aconteceria comigo? Olha o que diz ali Levítico 23 27 a 29 Porque toda a alma Ou seja, toda a pessoa Você já sabe disso, né? Já estudamos sobre a morte na Bíblia E sobre a vida A alma Essa palavra pode ser bem traduzida Como pessoa Ser humano Ser vivente, né? Então toda a alma Se fosse fantasma Seria estranho, né? Todo fantasma Que nesse dia não se afligir Será eliminado do seu povo Não faz sentido, né? Toda a alma Toda pessoa Todo judeu Que não se afligisse Não ficasse contrito nesse dia Seria eliminado do povo Não podia mais participar Do povo de Deus O que Deus pode fazer mais Por alguém que não quer Saber da salvação Né? Deus respeita a liberdade De cada um E no dia final também Né? No verdadeiro juízo Quem não tiver se arrependido E recusar O plano de Deus O que Deus pode fazer mais Por essa pessoa? Também não vai fazer parte Do povo de Deus Na eternidade No céu E terá feito sua escolha Conscientemente Porque todos saberão Né? Não é o que diz a Bíblia Como um dos últimos sinais Da volta de Jesus Este evangelho do reino Será pregado em todo o mundo E então virá o fim Quem se perder Meus queridos Tenham certeza Terá feito isso Conscientemente Porque Deus Ele tomou todas as providências E a gente não sabe O que acontece Na vida de cada um, né? Quantas vezes O Espírito Santo Toca o coração Impressiona a mente Tenta dirigir a pessoa Por outro caminho Alguns aceitam Graças a Deus E mudam E se convertem Outros, infelizmente Vão rejeitando 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 E chega um momento Que o pecado Contra o Espírito Santo É cometido Mas que pecado é esse? A gente pode ver isso Um outro dia também É um assunto bem importante, né? O que é o pecado imperdoável? O pecado contra o Espírito Santo? Será que tem algum pecado Que Deus não perdoa? Como entender isso? Pode ser um tema também Para o futuro aí, né? Portanto, era o encerramento Do ciclo religioso anual Símbolo do fim dos tempos Que declaração no Novo Testamento Demonstra que essa cerimônia Era símbolo de um juízo investigativo Que haveria de realizar-se no céu Olha o que diz esse texto aqui Lá de Hebreus 9, 23 a 28 Porque Cristo não entrou em santuário Feito por mãos Figura do verdadeiro Porém no mesmo céu Assim como aos homens Está ordenado morrer em uma só vez E depois disso o juízo Assim também Cristo Aparecerá a segunda vez Percebeu? Aliás, é um texto que também Sepulta, né? A ideia de reencarnação Porque o que diz ali? Aos homens Está ordenado morrer em quantas vezes? Uma só E depois vem o quê? O juízo Não morre, reencarna, morre, reencarna, morre, morre É uma vez E depois teremos que enfrentar o juízo de Deus Muito bem Primeira fase do juízo Aquilo que chamamos de investigativo Ou pré-advento Antes da segunda vinda de Cristo O que se realizaria no céu Justamente antes De Jesus voltar Olha que interessante Dando um salto agora para Daniel Nós já estudamos alguma coisa sobre esse livro, né? Em Daniel 7 Daniel vê ali Animais que representam reinos Ele vê também um chifre pequeno Que representa um poder religioso Que mudou os tempos e a lei Eu estou resumindo bem essa questão, né? Mas chega um momento em que Antes do fim da profecia Que culmina com a volta de Jesus Daniel olha para o céu e vê uma cena E é dito que ele viu Tronos Postos ali E o ancião de Dias Deus Se assentou Assentou-se o juízo E se abriram os livros É muito interessante Quando você estuda Daniel 7 8 2 também, né? Você percebe os paralelos que há entre essas profecias Essas visões Esses sonhos proféticos Você vê que Todos culminam com a volta de Jesus E no capítulo 7 Antes da volta de Jesus Daniel vê o juízo De Deus Mais uma evidência de que o juízo é pré-advento Ele acontece antes do fim Antes da volta de Jesus Por quê? Repito Porque quando Jesus vem Ele já traz a recompensa Então já foi feito um juízo Certo? Vamos lá Fase investigativa do juízo Que diz respeito ao povo de Deus Começando pelos primeiros habitantes da terra Abel, portanto Primeiro Morto, né? Abel E até os que estiverem vivos Pouco antes da volta de Jesus Serão julgadas as boas e más ações Como diz Eclesiastes 12 Verso 14 Qual é a base desse julgamento? Sempre que há um julgamento Há algum código, né? Uma lei que foi quebrada Transgredida Não é novidade a gente saber que Como diz Tiago 2.12 É a lei da liberdade Que lei é essa? O próprio Tiago falava De alguns mandamentos Não matarás, não furtarás Dez mandamentos Eles são o critério Para o juízo Então ali está Ninguém é salvo por guardar a lei Já sabemos disso Somos salvos pela graça Mas a lei mostra quando há pecado Quando há transgressão Então o código civil Digamos assim, né? Que vai servir de base Para o juiz de Deus É a lei que ele mesmo estabeleceu De acordo com os registros Dos livros O céu Porque o livro sentiu um 12 O acusador nesse julgamento É Satanás É o promotor, né? E o advogado juiz é Jesus E nós somos o réu Então é um juiz É um julgamento Simplesmente Simples assim, né? Há um código Há um acusador Há um advogado Que é o juiz E há aqueles Que são sendo acusados Em última instância Se nós prestarmos bem atenção O primeiro acusado De todos Foi Deus Não é verdade? Lúcifer acusou Deus de injusto Então Esse juízo Também servirá Para deixar Claro Para o universo Que Deus é justo E que o seu governo É justo também Né? Então esse juízo É muito mais amplo E profundo Que a gente possa imaginar Não é só para julgar Os seres humanos Que pecaram Que caíram De certa forma O próprio Deus Está Sendo Julgado Pelos seres criados E no fim das contas Todos vão reconhecer Que Deus é justo Então É um processo Necessário Nesse universo Que Infelizmente Contemplou O surgimento Do pecado O juízo O juízo ocorre No céu Daniel 7.13 Na época Em que o profeta Está impressionado Com a obra Do anticristo Na terra Daniel 7.8.12 Essa é a localização Cronológica Do juízo Antes da volta de Jesus Durante a atuação Do anticristo E no próximo estudo Veremos a data Opa Dá para saber disso? Dá Vai ser surpreendente Nós vamos ver a data Em que o juízo O Yom Kippur Celestial Começou E aí vocês vão saber Se falta muito ou não Vão ter uma ideia Se falta muito ou não Para o fim Desse juízo Tem a segunda fase Que é durante o milênio E aí Quem são julgados Nessa fase? Apocalipse 20 4 a 7 11 12 e 15 E se alguém Não foi achado Inscrito No livro da vida Esse então Foi lançado Ou será lançado Para desistir Dentro do lago de fogo Nós temos na Bíblia Evidências De que O povo de Deus Terá acesso A essa fase Do juízo Não é mais Para determinar Nenhum caso Porque os casos Já foram determinados Quem está salvo Está salvo Quem está perdido Embora esteja morto Na terra Vai receber A sua recompensa final Que é a morte eterna Mas é uma fase Que a gente chama De comprovação Que será também útil Digamos que Vocês Chegam ao céu E não me encontrem lá Talvez alguém Possa pensar Mas Pastor Michelson Não está aqui Por que? O que aconteceu? Eu sempre brinco Falando Eu brinco Estou brincando E aí vocês vão lá Tem acesso ao meu registro E está ali assim Michelson Batia na esposa Michelson Era mentiroso Ele trapaceava Nos negócios Puxa Que pena Mas está aqui Esse é o motivo Pelo qual não está aqui Dizem que nós Teremos três surpresas Quando chegarmos no céu A primeira é Eu estou aqui Eu não mereço estar aqui Mas eu estou aqui Pelo sangue de Cristo A outra é Você está aqui Eu até sempre lembro Imagina Isaías Encontrar Manassés no céu Porque Manassés era terrível O rei Mandou matar Serrar Isaías ao meio Como dizem E aí Isaías morreu Sem saber do resto da história Manassés se converteu Que surpresa Paulo Saulo Contemplando Estevão Sendo apedrejado Estevão morreu Não soube do resto da história Aí chega no céu Estevão encontra Paulo Você está aqui Tem uma longa história Para te contar E a outra é Por que aquele Aquela Não está aqui Parecia tão santo Percebeu O juízo de comprovação Mil anos Para tudo ficar claro Os porquês da vida Coisas que a gente Não entende aqui na terra E não vai entender Enquanto estivermos aqui Lá serão Esclarecidas Por isso chama Fase do juízo De comprovação De Nós Deus é tão Humilde Deus é o Criador Podia falar assim Quer saber Eu julguei Está julgado Eu decidi Está decidido Eu sou onisciente Você é Não é Então Eu decidi Mas Deus fala assim Eu sei de tudo E eu mandei Registrar Para vocês também Saberem Então os livros De registro Que os anjos Relatores Escrevem Não sei se é livro Se é um Sistema Sei lá Binário A Bíblia fala de registro Um dia nós saberemos Qual é a tecnologia O sistema de registro Está aqui Para o nosso bem Para o bem Dos anjos Dos seres Não oniscientes Deus é tão humilde Que ele se coloca A disposição Coloca tudo As claras Não é incrível isso Esse é o nosso Deus E aí Chega a terceira fase Eu quero que você Abra a Bíblia agora Em Levítico Gênesis Êxodo Levítico Terceiro livro da Bíblia Levítico Dezesseis A terceira fase É no fim do milênio Como era ilustrada No serviço Do dia da expiação A erradicação Final do pecado Olha que incrível O ritual do santuário Mostrava até o fim Da história do pecado Ou seja O fim do milênio Olha como era Cobria uma Uma época assim Bem larga O ritual do santuário Levítico dezesseis Encontraram? Todos acharam? Gênesis Êxodo Levítico Dezesseis Débora Vai ler agora Verso dez Depois versos vinte A vinte e dois Mas o bode Sobre o qual Cair a sorte Para bode Emissário Será apresentado Vivo Diante do senhor Para fazer expiação Por meio dele E enviá-lo Ao deserto Como bode Emissário Depois Depois de fazer expiação Pela tenda Do encontro E pelo altar Arão fará chegar O bode Vivo Porá as duas mãos Sobre a cabeça Do bode Vivo E sobre ele Confessará Todas as iniquidades Dos filhos De Israel Todas as suas Transgressões E todos os seus Pecados E os porá Sobre a cabeça Do bode Depois Enviará o bode Ao deserto Pela mão De um homem A disposição Para isso Assim Aquele bode Levará sobre si Todas as iniquidades Deles Para a terra Solitária E o homem Soltará o bode No deserto Prestar atenção Nos detalhes Do que acontecia Nesse dia No Yom Kippur O dia da expiação Nesse dia Eram Separados Dois bodes E lançavam Sortes Sobre eles Para saber Qual seria qual O bode Que seria escolhido Para o senhor Ele seria Sacrificado O sangue Seria derramado E como diz Lá em Hebreus 9.22 Sem derramamento De sangue Não há remissão De pecados Então esse bode Para o senhor Representava quem Jesus Que teve o seu sangue Derramado O outro bode Cujo nome Era Azazel E esse nome Já dá uma pista Para a gente Porque na cultura Hebraica Esse nome Representa um demônio Olha que interessante Azazel Era nome de um demônio Esse bode Não era Sacrificado Alguém Ia lá E confessava O sacerdote Confessava os pecados Do povo todo Sobre a cabeça Desse bode E uma pessoa Designada para isso Levava esse bode Para o deserto E soltava lá Ele não ia morrer Com o sangue derramado Ia morrer Lá no deserto Essa pessoa Que levava o bode Para o deserto Quando voltava Tinha que tomar Um banho completo Tinha que se descontaminar Ela se tornava impura Pelo contato Com aquele bode Você acha que esse bode Que ia para o deserto Podia representar Jesus? Número um Não tinha o sangue derramado Número dois O nome representa um demônio Número três A pessoa que estava em contato Com ele Ficava imunda Pode ser Jesus? De jeito nenhum Quem será Que esse bode Representava? Note bem Não perdoava pecados O sangue não é derramado Mas levava a culpa De todos os pecados E morria no deserto Quem será Que esse bode Representava? O bode Para o Senhor Já tinha morrido Já tinha perdoado O povo Não havia mais salvação Agora Não era mais necessário Isso porque Todos estavam Perdoados Quem era esse bode Do deserto? Pode falar Satanás Heresia É dizer que pudesse Ser Jesus Percebeu? Seria terrível Comparar esse bode Com Jesus O Azazel Satanás Quem é o primeiro Culpado pelos pecados Da humanidade? Quem levou as pessoas Ao pecado? Quem tenta as pessoas Ao pecado? Por isso que ele leva Sobre si os pecados De todos Quem ficará no deserto Por mil anos Na terra Sem forma e vazia Digamos assim Numa prisão Circunstancial Por mil anos Numa terra desolada Quem? Satanás E depois morrerá Então aqui No dia da expiação Nós temos a representação Do fim do milênio Né? Quando o próprio Satanás Será destruído Será morto Não para salvar ninguém Mas porque ele foi O causador Primeiro e último De todos os pecados Ficou claro para vocês? Esse era o ritual Do dia da expiação Sim O verdadeiro culpado O verdadeiro culpado Por todos os pecados Está claro até aqui para vocês? O significado desse ritual? Muito bem Como Apocalipse descreve A maneira como se cumprirá A última parte do juízo Profetizado no simbolismo Do santuário Aí nós temos Apocalipse 14 17 a 20 E 20 11 a 15 A promessa É que o mal Não se levantará Novamente Lá em Naum 1, 9 Apocalipse 21, 1 a 6 Tudo se fez novo Não haverá mais morte Nem pranto Nem clamor Porque as primeiras coisas passaram E Naum promete O mal não se levantará Segunda vez Porque quem vai ser louco Agora de pensar Que valeria a pena Viver como Satanás propôs Um governo Contrário a Deus O Criador A história do pecado Deixou muito clara A história da redenção Deixou muito claro Que Deus é justo Então haverá paz Para sempre Justiça eterna E nunca mais haverá O mal Novamente Próximo estudo A hora Do juízo Quando começou Esse juízo Veja que eu usei O verbo no passado Quando começou Esse juízo São três fases Uma antes Da volta de Jesus Uma no milênio E uma no fim Do milênio Que é quando A sentença Vai ser decretada Lago de fogo Destruição Para os ímpios E Satanás Então A fase Anterior A volta de Jesus Quando começou E qual tem que ser A nossa atitude Se descobrirmos Que já começou Como é que ficavam Os judeus Lá no dia da expiação Coração Aflito Contrito É No sentido De você estar Buscando o perdão De Deus Preocupado Com a sua salvação Não vivendo De forma Assim Despreocupada Como se nunca Houvesse amanhã Né É estar preparado Ter certeza Que o sangue Do cordeiro Lavou a sua vida Perdoou os seus pecados E você está No caminho certo Tá bem? É isso que temos Para hoje Espero que Todos aqui Tenham o desejo De andar com Jesus O cordeiro de Deus E Se cometemos Algum pecado Correr para os bastos De Jesus O nosso cordeiro Para que ele nos Perdoe Nos limpe E nos purifique Temos uns minutinhos Ainda antes da oração E do nosso lanche Alguém teria Alguma pergunta Alguma dúvida Algum comentário Aí eu vou passar O microfone Para que os amigos Da internet Possam também Ouvir você Mais algum comentário? Irmão aqui Não tem que ser Porque senão Os irmãos não ouvem Lá na internet Eu queria saber Eu sei Mas Por que Doze pães Amons Lá no No Templo Né No No santuário Por que doze? Essa é fácil Né Doze tribos Note que Depois nós temos Doze apóstolos Também O doze é um número Assim muito especial Mas no caso do santuário Doze pães Os pães Da proposição Que representam Jesus Disponível Para as doze tribos Ou seja Para a totalidade De Israel E eram trocados Assim Com certa frequência Para que sempre Tivesse um pão Ali Fresquinho No santuário Mais alguém Algum comentário Alguma pergunta Quer falar alguma coisa Senhora Borges Tá bom Então Eu creio que ficou bem claro Espero que sim Depois se vocês quiserem Recapitular Tem a gravação Que será disponibilizada No nosso grupo E Louvado seja Deus Por mais esse estudo Por mais esse entendimento Da palavra E por sabermos Que o Cordeiro de Deus Nos ama E está disponível A distância De uma oração Vamos orar então Em pé Eu já vou orar Pelos alimentos Como a gente sempre faz Para que depois Então Possamos ir Para a nossa área social Ali E termos nossos momentos De confraternização Quem quiser tomar um atalho Pode passar por essa portinha Quem quiser dar a volta lá Também fica à vontade Vamos orar Querido Deus Bondoso Pai Muito obrigado Senhor Por mais esse estudo Da tua palavra Por entendermos Que existe salvação Existe O Cordeiro Está com seus braços abertos Para oferecer perdão E restauração Aqueles que correm até ele Obrigado porque Ao estudarmos o ritual do santuário Entendemos A gravidade do pecado Mas a provisão Que foi feita para os pecadores Por meio do Cordeiro Do sacerdote Do sangue Do santuário Bom Deus Entendemos que Há um juízo Em processo E que precisamos Ter a certeza Da salvação Precisamos Agarrar Com todas as forças A provisão Que nos foi Conferida Pelo sangue de Cristo Nós pedimos perdão Dos nossos pecados Senhor Que tu nos purifiques E nos Torne justos Pelo sangue Do Cordeiro Afim de que Quando Jesus voltar Possamos subir com ele Com nossos queridos Salvos Para nunca mais nos separarmos Dá-nos a tua paz Abençoa também os alimentos Dos quais participaremos agora Nós oramos Agradecidos em nome Do Senhor Jesus Amém Amém